Música Autorizado Gustavinho partiu, pé direito, bateu Defendeu Luiz Autorizado, partiu, pé esquerdo, bateu Defendeu Luiz Batiu na bola, bateu Defendeu Luiz Felipe Na perna direita ele contra o Luiz Felipe Foi pra bola, paradinha ele bate Defendeu Luiz Felipe Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.